Onde um dia a cara era de mim, De alfandeira de São João, Onde um dia a Deus do céu vai poder ganhar a imunização. Onde um dia a Deus do céu vai poder ganhar a imunização. E o prazer no fim, por raia, nem perde plantação. Por volta da água, perde meu gado, morreu de serível a dação. Por volta da água, perde meu gado, morreu de serível a dação. A fitaça mãe, baterosa por sertão, E hoje eu disse, adeus Rosinha, vai dar contigo meu coração. E hoje eu disse, adeus Rosinha, vai dar contigo meu coração. Hoje longe muita velha, numa triste solidão, Espera chuva, caí de novo, pra me voltar pro sertão. Espera chuva, caí de novo, pra me voltar pro sertão. E hoje eu disse, adeus Rosinha, vai dar contigo meu coração. Obrigado.